Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Cover Game novamente com vocês, estamos na área de roubar e pênalti, e vem aí o Play 5 em galera, final de ano em, tá chegando, tá batendo a porta aí galera, e a Rockstar, boazinha, muito boazinha, está dando um milhão, aí para todos os jogadores aí que entrar Todo mês você vai ganhar um milhão galera, todo mês você vai ganhar um milhão, até o lançamento do Play 5, entrando no GTA Online, é isso aí galera, maravilha, topzera, show de bola, já ganhei meu milhãozinho aqui ó, Pô, vai ficar muito bacana hein, GTA no Play 5, e vai ser de graça hein, olha lá ó, um milhão, vai ser de graça para quem já tem ele no PS4, quem não tem logicamente vai ter que comprar Beleza galera, então é isso aí, provavelmente vai vir com a expansão, a gente não sabe qual é ainda, mas, de repente pode ser a tão sonhada aí, expansão do mapa, né, é como se fosse, um novo jogo, um jogo dentro de outro jogo, É como se fosse, é como se fosse, uma expansão do mapa, é como se fosse um novo GTA né, maravilha, vai ser bom demais, tomara que tenha no modo história também, Que eles estão prometendo desde quando o jogo foi lançado né, uma expansão aí no modo história, então é isso aí, entre no GTA Online e ganhe seu um milhão aí, todo mês galera